Então vamos falar de cálculo. O cálculo é um segundo formalismo, certo? Que vai numa direção diferente da álgebra, certo? O cálculo, ele dá uma vertente, uma visão mais do ponto de vista de... Quando você escreve aquelas expressões em SQL, declarativas, como é que você conseguiria interpretar... Porque se você pensar na álgebra, a gente basicamente diz assim, tem um select lá e tem uma expressão, etc. E se você quiser fazer um join, você tem que chegar lá informalmente e fazer as coisas. Em cálculo, você tem um formalismo diferente que vai seguir uma forma diferente de expressar as coisas onde você vai imaginar que você tem ali o que a gente está chamando de um conjunto de tuplas, do lado direito, então você vai criar uma expressão desse tipo onde você tem um conjunto de tuplas. E do lado direito, aí você tem a barra vertical, aí do lado direito você vai dizer, olha, eu vou selecionar ou vão fazer parte... Não é selecionar, vão fazer parte desse conjunto todas as tuplas que atenderem a AFT. É a expressão que se avalia, exatamente. É a expressão que se avalia. Então, do lado esquerdo você vai definir quem são as variáveis, ou as tuplas, e do lado direito a expressão que se avalia. Então, a gente vai conhecer, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes do cálculo, certo? Dá para expandir bastante o cálculo, mas eu vou mostrar só um subconjunto do cálculo, que é o que interessa para a gente, para vocês conhecerem o formalismo, by example, e também a gente vai ser, vocês vão ser avaliados, baseados também nesse subconjunto, certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, é um exemplo de como eu defino, em termos de cálculo, como eu defino a tabela TX, por exemplo. Eu digo uma tupla, tal que essa tupla pertence a TX, certo? Então, essa é a maneira que eu defino, na minha forma de cálculo relacional, a tabela TX. Como é que eu faço uma projeção? A projeção eu faço colocando do lado esquerdo, é a forma que eu construo, em cálculo, certo? Quem são os elementos da tupla que eu quero, né? Então, na verdade, eu coloco T marca vírgula T modelo, tal que T pertence a TX. Então, isso é equivalente a essa projeção aqui em álgebra. Aquilo ali é a mesma coisa que isso aqui, certo? Agora, eu quero ver, agora a gente vai começar a basear só nisso que eu mostrei pra vocês. Eu percebi que quando ele estava ali, o choro fora, ele só... É. Ele tira as coisas... Sempre. Esse é o modelo relacional. O cálculo e a álgebra, eles são consistentes com o modelo relacional. Nunca tem que ter que ter que repetir. Em todas as operações. Agora vem a brincadeira legal. Só com isso que eu mostrei pra vocês, vocês vão me ajudar a deduzir outras operações. É, agora é que vai ficar legal, hein? Vai ficar legal. Então, como é que eu faria, só com isso que vocês aprenderam aí, uma seleção? Todo lado... Como é teu nome? Tô aí. É, ele. Hã? Hernando. 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 Você sabe, Hernando. Vai com fé aí agora. Agora é o cara pensar sobre o problema. Eu não sei o que é, mas... Eu não sei o que é, mas... Ah! É... Como é que eu faço uma seleção? Uma seleção... Mas... Sigma. Lembra do Sigma lá? Sim. Como é que eu faço uma seleção da álgebra? Aí. Se eu quisesse fazer uma seleção da álgebra aí. Vai ser uma seleção, por exemplo, da marca? Hã? Uma seleção da marca, por exemplo? É, por exemplo, selecionar a marca, a Fox. Vamos lá. Como é que seria? Você vai fazer a seleção do modelo, e aí você vai fazer a seleção lá em cima da marca. Aonde? Aqui é a tabela inteira, né? Aonde que você vai botar a seleção da marca? Não, aqui não é a álgebra. Isso aqui é cálculo. Hã? Isso! Muito bem, Kleber. Porque, na verdade, é o seguinte. O lado direito é a condição, e vai fazer parte da tuplada do negócio de resultado, e todo mundo que atende a condição, certo? Tá? Então, eu só boto um end à direita. Ah, ó. Eu tinha até um slide pra ir, então. Como é que faz isso? Eu esqueço, às vezes. É que eu não queria estragar a surpresa. A Nicole ia ficar olhando sempre qual é o próximo slide. Eu não queria estragar. Então, é exatamente o que o Kleber falou. Você coloca um end, certo? Ou seja, t pertence a tx, end, aí bota uma condição. Por quê? Porque só vai fazer parte do resultado todo mundo que atende a condição. Aí ele vai lá e pô, 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 e vai botar todo mundo. Certo? Agora vai ficar mais complicado agora, hein? Peraí, 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 rapidinho. Deixa eu ver se tem a resposta ou não. Não, esse aqui é o resultado. Ah, isso, isso. Isso, não tem a resposta. Sem resposta agora. Como é que eu faço uma união agora? Vamos pegar mais alguém pra falar de união. Kleber não vale mais que Kleber. Já sabe tudo. Tu ali atrás do Kleber, como é teu nome? Léo. Léo, muito bem. Léo sabe. Vai lá, vai com fé. União. Eu quero unir essas duas tabelas numa só. Em cálculo. O que que eu quero? Eu quero uma expressão em cálculo, certo? que produz o efeito de uma união de duas tabelas. É isso que eu quero. Bom, vamos pensar em partes. É união. A união. A união. A união pertence a... A união pertence a... I. Ou. Ou. Não tá ficando bonito isso? Não é intuitivo esse negócio? Hã? Hã? Em algumas... Depende do ponto de vista, né? É porque você tem mais familiaridade. É pra você parecer... Hã? Não por causa do modelo. Não, não é só por causa do modelo. É porque, assim... A tupla é uma tupla que existe num... Imagine uma tupla no inverso. Ele diz, eu pertenço até um? Pertenço. Se eu pertencer aos dois, eu atendi a condição. Mas isso só vai aparecer uma vez. Eu sou uma tupla. Que atende aos dois. Você entendeu? Tá? Não há... Olha só. No modelo relacional, não há... É... Tupla repetida. Não há. Você não vai ter nenhuma operação que vai produzir tupla repetida. Nenhuma. Tá? Porque ele não faz parte do modelo. Certo? E aí? Agora ficou fácil, né? Vai lá, Léo. Agora ficou fácil. E a interseção como é? Hã? Hã? É, mas aí eu... Como é que eu mexo na expressão? Hã? É mais fácil. Você já tinha falado. Põe um end. É um end. É. É um end, a interseção. Eu pensei que você ia pegar, porque você já tinha feito... É um end. Uhul! Tá divertido, hein? Ó. Bora, pessoal. Participando. Tem mais desafio. Diferença. Esse eu quero ver. Nem eu lembro como é. Diferença. Mas eu acho que eu consigo fazer. Eu já estou... Já estou deduzindo aqui como é que é. Ah, não. Não é difícil. Pode pôr não. Gabriel, sacou. Gabriel. Pode pôr não, pode. Yes. Está entendendo ou não? Pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. É isso mesmo. Ah, se você quiser, você põe um parêntese. Sei lá. Você está procurando formalismo matemático, Cleber? É isso? Eu não sei. Eu estou infringindo alguma regra matemática. Tinha que botar um parêntese no T pertence. Para saber se é not T. Quem não é T. É isso que você está falando? É porque eu acho que... É not T pertence a C2. Se você fosse para ter C, não pertence a C. O pertence com o tracinho? Não pertence? É a mesma coisa, né? É, eu não pensei nisso. Eu tenho que ver se a galera dessa área usa geralmente assim ou usa o não pertence. Não sei. Mas é a mesma coisa. É só uma questão de como você expressa formalmente. Você entenderam o que o Cleber falou? Tem um negócio de pertence com tracinho assim. Não. É. É. É isso mesmo. É a mesma coisa. É nó de pertence mesmo. Produto cartesiano. Ah, agora que eu confesso esse negócio. Vamos lá. Produto cartesiano. Quem vai me dizer o que é o produto cartesiano? Como era o teu nome mesmo? Hernando. Hã? Hernando. Hernando. Tudo lá de Hernando agora. Como é teu nome? Júlio. Júlio. Vai lá, Júlio. Como é que eu faço produto cartesiano? Parece trabalhoso, né? É bom que isso fique gravado para as pessoas entenderem o que eu sofro, entendeu? Parece trabalhoso. Parece, Júlio. Bem trabalhoso. E aí? Como é que você conseguiria construir isso aí? Você tem que seguir aquela lógica que a gente fez até agora. Vamos lá. Tem as tuplas. Tem as tuplas, não é isso? E tem uma condição que diz se o cara está dentro ou não está dentro. É assim a brincadeira? Vamos pensar a seguinte coisa. Vamos pensar o seguinte comigo. Eu vou ter uma combinação de duas tuplas para fazer o resultado final, né? É isso? Eu vou ter que ter algum jeito. O resultado final vai combinar a tuplas de dois lugares diferentes. É assim? Como você tem que ocupar o de novo. Ah! Júlio. É isso aí, é. Como você tem que ocupar o de novo. Você tem que ter a primeira pertença a ser um e a segunda pertença a ser um. Isso, Júlio. Muito bem, muito bem. É isso mesmo. É trabalhoso, mas você chegou até o final. É isso aí, cara. É isso aí. Então é... Você faz um par, porque você precisa pegar caras de dois lugares. Então, no lado esquerdo agora, eu vou trazer um par. Porque não teria como eu trazer só um cara, certo? E aí eu vou dizer que o T desse par pertence a ser um e o S pertence a R1. Isso é um produto cartesiano. E a junção, como é que é? Júnior. A esquerda de Nicole. Como é teu nome? A esquerda minha. Você queria aplicar o golpe de ele. Como é teu nome? Marina. Marina. Vamos lá, Marina. Junção. Dá para ver a condição? Dá. Eu deixo você fazer o que você quiser. Faz aí. E aí? Hã? Você coloca que é menor. Você tem a condição do cliente. Tá. Eu coloco que é menor. É verdade. É onde? Quer dizer, como é que é a construção geral? Porque um join envolve duas tabelas. Como é que é a construção geral? Você pega um elemento de uma tabela e compõe a de outra. Isso. O lado esquerdo da minha construção fica como? Por exemplo, T pertence a tabela 1. É assim que pertence a tabela 2. Isso. É T e S, né? Isso. Sendo que T pertence a uma vela e pertence a outra. Daí o T é menor que mais. Isso. Muito bem, Marina. É isso mesmo. Você faz como você faria o produto cartesiano. Só que você acrescenta uma condição de junção lá. E o CRIID de um é menor do que o CRIID do outro. Certo? Alright. É que junção. Eu uso igual. Variáveis livres. Tá certo? O que são as variáveis livres? O princípio básico é... É o seguinte. As variáveis que aparecem do lado esquerdo da expressão, né? Que quando você constrói essa expressão, as variáveis que aparecem do lado esquerdo, elas são chamadas de variáveis livres. Porque são elas que vão produzir o resultado da expressão. Mas se você olhar do ponto de vista do formalismo, é como se eu dissesse assim. Eu tenho essas variáveis que estão livremente aqui no espaço. E eu vou pegar cada uma delas e vou ver se ela faz match com a minha expressão. Né? Então elas estão livres aqui no negócio. E aí, cada variável dessa que fizer match, eu jogo no resultado final. Certo? É por isso que as variáveis livres, elas vão aparecer do lado esquerdo da barra e elas são aquelas que produzem o resultado da expressão. Mas quais são as que não são livres? Né? São aquelas que vão aparecer do lado direito, mas não aparecem do lado esquerdo. Elas vão ser, na verdade, elas não são consideradas livres porque elas vão ser associadas, né? A construção da expressão que vai definir se a variável livre aparece ou não do lado esquerdo. Certo? Para elas, a gente usa, geralmente, tem que usar quantificadores, né? Como quantificadores universais e existenciais. Qualquer que seja, ou existe pelo menos um. Certo? Então elas são chamadas de variáveis ligadas e elas vão ser associadas a um quantificador de escopo. De um escopo. Então, vamos pensar no quantificador existencial. Então, o que vocês acham que essa expressão aí está fazendo? Vamos tentar. Se você lesse comigo, seria T tal que? T pertence a C1. Certo? And, existe pelo menos um S. Note que o S, ele não está aparecendo do lado esquerdo lá, né? E é por isso que ele não é uma variável livre. E é por isso que eu coloquei um quantificador existencial mesmo. Certo? Então, e existe pelo menos um S. Certo? Tá? Onde S pertence a R1 e existe essa igualdade aí. Certo? Bom, o que vocês acham que isso vai produzir? Ah, já está mostrando embaixo, na verdade, né? Ah, eu tinha que botar só as duas expressões. É. Hã? Eu tinha que botar só as duas expressões. É. Exatamente. É, porque na hora que eu fizer esse join, ele vai gerar isso, mas vai aparecer só as duas primeiras colunas. É isso, claro. Que é a diferença da outra forma que eu fiz, onde eu coloquei o T e o S do lado esquerdo. Tá certo? Por que que eu tive que jogar um quantificador existencial no S? Porque o S deixou de ser uma variável livre, deixou de aparecer do lado esquerdo, e agora ela teve, mas ela continuou sendo necessária para eu poder decidir, quer dizer, no final dessa junção, eu quero todas as tuplas de T, certo? Que tenham pelo menos um S do outro lado. Certo? Mais pra frente a gente vai aprender que isso tem um equivalente do formalismo matemático, ou do SQL. A gente faz joins como left join, right join, que a gente vai ver mais pra frente. Agora vamos ver o quantificador universal, certo? Que é o qualquer que seja. Será que dá pra gente fazer a operação de divisão com o quantificador universal? Peguei pesado, hein? Essa hora o cara já tá pensando no almoço, o bandejão já abriu, né? E o professor tá falando de quantificador universal. Então, encontre os clientes que tenham andado com todos os carros e táxis da marca Ford. É o problema da divisão, não é isso? Bom, é isso aqui. E aí, ele fica assim. Eu já vou mostrar pra vocês porque nessa altura do basquete o cara já entrou no modo de economia de bateria. Meu celular tem esse também. A bateria chega uma hora aqui e ele pergunta, você quer que eu entre no modo de economia de bateria? Ele fica igual a cara de vocês, igualzinho. Essa cara aí é o que eu vou buscar no meu celular. Vocês estão na moda de economia de bateria, né? Então, vamos lá. Eu quero fazer uma divisão. Então, eu digo, C tá o quê? C pertence ao cliente particular. Certo? Não tá o CP aí? É, você fez uma questão importante, hein? Créber, não faz pergunta difícil. Eu poderia dizer C tal que C. Eu poderia jogar na variável livre o SR2, se eu quisesse, né? Mas eu acho que eu forcei a amizade pra poder ter que usar o quantificador universal, talvez. Porque, na verdade, o mais importante é, vamos lá. Qualquer que seja. Vamos reconstruindo pra eu entender porque que eu botei esse cara aí, tá? Então, eu disse assim, olha. Qualquer que seja T, certo? T pertence a SFR, que SFR são os táxis da placa Ford, certo? Tudo bem? É, e... Então... Existe pelo menos um R. R pertendo a SR2, que é do lado de lá. Certo? Em que os dois clientes são iguais. Então, o cliente do C lá em cima é igual ao cliente do R. Cadê o R? O R é o cara que tá na SR2 e... Ah, eu entendi porque que eu fiz isso. Eu entendi. É. É porque eu precisava produzir a tabela resultante, que é uma coisa diferente. Tá certo? Que é diferente dessas duas aqui, tá? Então, pra eu produzir essa tabela que é resultante diferente dessas duas aqui, eu tive que associar aquele cara ali com a tabela de clientes. Certo? Agora, o problema é que, na verdade, ele não vai produzir exatamente isso. No C lá à esquerda, eu tinha que ter dado uma projeção pra mostrar só o ID, né? É isso que eu tinha que ter feito, que não tá completo aí. O C tinha que ser C.client. C.id, né? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. É, pra cada... Olha só como é essa construção, tá certo? Pra cada carinha que tá aqui no SFR, certo? Eu tenho que achar um cara do lado de cá, certo? Então, qualquer que seja. Então, qualquer que seja, a gente vai ter que falar pra todos. Qualquer que seja o camarada aqui, eu tenho que achar um cara do lado de cá. Que a placa seja equivalente, né? Então, que eu tenho a mesma placa, tá certo? E que eu tenho um C.lient, que é o cara que eu joguei na saída, que seja igual. Certo? Então, eu tive que fazer isso para, ao mesmo tempo, garantir que todas as placas estão aqui e que esse cara pertence ao único C.lient que eu tô falando aqui. Ao mesmo C.lient. É pra produzir esse efeito de ter um único C.lient associado a ele. Entendeu? Ou não entenderam? Ficou uma construção bem complexa, né? Então, vamos de novo. Vamos de novo. Tá. Se eu não tivesse feito a associação do C.lient, eu só tivesse feito a placa, tá? Certo? Então, eu dissesse assim, ó, qualquer que seja o cara que tá aqui, tem placa Q. Eu não teria a garantia de que as duas placas que eu tô checando pertencem ao mesmo cliente. Eu não teria essa garantia, tá? Ok? Pertencem ao mesmo cliente. Ele poderia só, achei as duas placas, achei as duas caras, eu posso trazer. O que eu quero garantir é que, ao mesmo tempo, todas as placas estejam presentes e eu tô falando do mesmo cliente. Então, pra eu garantir que, ao mesmo tempo, todas as placas estão presentes e eu tô falando do mesmo cliente, eu tive que definir o cliente aqui, certo? Do lado de fora da expressão, tá? E ia dizer, para um dado cliente, qualquer que seja o táxi que eu tenha, né? Qualquer que seja. Então, vamos ler de novo ali. Para um dado cliente, né? Que é a variável livre. Qualquer táxi que eu tenha, certo? Tem que existir um, pelo menos um táxi pra mim, porque eu sou o cliente que ele tá olhando, né? E eu tenho que ser o cliente desse táxi que foi tomado. Entendendo? No módulo de economia de bateria, tem um flag que diz, diga que entendeu tudo para o professor. E se você escrevesse C.3, né? E aí eu dissesse que o... Você vê que ele tá sendo um fio R, mas escrevendo assim, ó, C.3 e daí você pertence a S.R.2, E você só avalia, no caso, C.4 igual a C.4. Daí eu vou omitir o R. Que letra não é? Omitir o R? Mas o R é quem tem a placa. Como é que eu vou emitir o R? Omitir o R. Eu vou precisar do R porque eu preciso do qualquer que seja. Eu tenho que pegar todas as placas. Então, eu não tenho como tirar o R. O R nunca vai ser omitido. Porque eu preciso... Qualquer que seja, é para eu garantir que eu vou pegar todos, né? Bom. Agora...